Fala aí gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre partida estrela triângulo. Antes, porém, sejam muito bem-vindos ao Elétrica Racional, beleza? Então hoje nós vamos falar da partida estrela triângulo. Eu vou tentar fazê-la de uma forma simples, de uma forma bem rápida, fazendo um comparativo com a partida direta, que é a base para todos os comandos. Se você entender a partida direta, você vai ver que as coisas ficam muito mais simples. Então vamos montar a partida estrela triângulo, que é o terror de muitos eletricistas. Vamos lá? E vamos simular? Então aqui eu fiz uma partida direta. Beleza? Fiz uma partida direta, só que essa partida direta agora vai me dar base para montar uma partida estrela triângulo. Como assim? Perceba, essa maneira que eu acredito será mais simples e que não comprometa a segurança no momento de fazer uma partida estrela triângulo. Então digamos que você vai fazer um teste para eletricista, uma prova para subir de cargo na empresa, enfim, e caiu lá a bendita da partida estrela triângulo. Faz primeiro a partida direta. Desenha uma partida direta. Você sabe que a partida estrela triângulo depende de três contatores. Já coloca mais dois contatores aqui. E aí dá os nomes para eles. Vou colocar aqui. Eu vou colocar numa fora de ordem para vocês entenderem o que eu vou fazer. Vou chamar esse cara de K3 e esse de K2. Mais para frente vocês vão entender o porquê que eu mudei esses dois camaradas de lugar. Ok? Já passa a alimentação do A2, que eu sei que não vai mudar. Coloca aqui. Ok. Muito bem. Vamos lá então. O contator K1 é um contator comum que vai manter sempre o motor energizado. O contator K3 faz o fechamento estrela. Por isso ele vai entrar primeiro. Por isso eu coloquei primeiro aqui. Depois o contator K2 fazendo a função do fechamento triângulo. Num primeiro momento tem que entrar K1 e K3. Como que eu faço para entrar K1 e K3 e depois de um tempo alterar de K3 para K2? Eu preciso de um novo elemento. É o temporizador. Eu pego e coloco aqui um contato de um temporizador, que eu vou chamar de T1. Ok? Pego a bobina dele. Coloco em paralelo com K1. Por que em paralelo com K1? Porque enquanto K1 estiver dentro, o nosso temporizador também estará dentro. Então coloco ele aqui, olha lá. Ok? Sabemos que K2 e K3 não podem entrar ao mesmo tempo. Então nós fazemos aquilo que nós já conhecemos como intertravamento. intertrava os dois. Para garantir. Intertravamento elétrico. Ok? Vamos lá. Coloco ele aqui. Passo o alimentador. Está aqui. Vem para cá. Subiu. Vamos lá. Muito bem. Da saída do contato de selo, agora tudo vai ficar para baixo. Por quê? O S0 é o nosso botão desliga. Então eu não posso ter nenhum componente antes dele. Se não vai entrar em funcionamento e atrapalhar, complicar a nossa partida. Pego da saída do contato de selo. Sobe um cabinho aqui. Alimenta. Opa! Passou um pouquinho. Clica e apaga. Clica e apaga. Vem para cá. Muito bem. Feito isso. Faz a conexão. Ok. Vamos ver aqui agora. Vou pegar esses camaradas. Vou deslocar eles para cá um pouquinho para ficar melhor. Suspende. Aumenta. E vamos ao funcionamento. Opa! Muito importante. Esquecemos do desjuntor de proteção. Não pode esquecer. Coloca lá o desjuntor de proteção. Se não vai dar problema. Coloca, alimenta, dá nome. Então vamos lá. Aperta o play. Arma o desjuntor. E pressiona o S1. Pressionando o S1. K1 e K3. Conta um determinado tempo. Sai o K3. Volta K2. Partida estrela triângulo. Vamos compreender isso com um pouquinho mais de detalhes. Vamos entender qual que é o funcionamento e o principal objetivo da partida estrela triângulo. Partida estrela triângulo serve para reduzir o pico de corrente no momento da partida. Conforme você parte o motor fechado para 380. Mandando 220 trifásico. Que é a tensão da rede. Esse motor consequentemente terá uma corrente menor e uma corrente de partida menor. Então ela vai ter dois estágios. Primeiro estágio. Estrela. Que é o motor fechado para 380. Recebendo 220. Segundo estágio. É o motor fechado para 220. Recebendo os 220. Ok? Vamos lá então. Vamos entender. K1, K2 e K3. Primeiro K1 e K3. K1 e K3. K1 e K3 fechamento do motor em estrela. Fecha as pontas 4, 5, 6. Lá no K3. Na entrada dele. E alimenta 1, 2, 3. Lá na saída de K1. Passando pelo heli térmico. Chegando até o motor. Beleza? Segundo estágio. Ou segundo momento. Sai o K3. Entra o K2. K2 entrou. Percebam. Agora a combinação. Para juntar as pontas 1 e 6. Terminal 1. Veio. Subiu. Passou pelo K1. Foi. Voltou. Desceu pelo K2. E olha. Se encontrou com a ponta 6. Depois. Ponta 2. Veio. Passou pelo relé. Passa pelo contator. Volta. K2. Chegou na ponta 4. 2 e 4. Depois. Ponta 3. Vem. Subiu. Virou. Desceu. Ponta 5. 3 e 5. Fechamento em triângulo. Então percebam que K2 e K3 não podem, não podem, em hipótese alguma, entrar ao mesmo tempo. Por quê? Porque vai haver um curto-circuito. Teste de funcionamento. Vamos ver. Aperta o play. Arma os disjuntores. motor desligado. E pressiona o botão. Opa! Temos um erro aqui. Esse camarada tem que ser aberto e não fechado. Se não, vai dar problema. RT1. RT1. Muito bem. Aperta o play. Arma os disjuntores. Motor desligado. Pressiona o S1. Energiza K1 e K3. Fechamento. Estrela. Ajustei um tempo aqui para 5 segundos. Após 5 segundos, ele vai mudar de estrela para triângulo. Beleza? Tranquilo. Caso haja uma falha por sobrecarga, o relí de sobrecarga irá atuar, desligando o comando, desligando, consequentemente, o motor. Ok? Agora vamos fazer aquele teste se K2 e K3 entrarem juntos. Vou dar um mesmo nome aqui para eles. Só para a gente simular um curto-circuito aqui. Tá legal? Vamos ver o que acontece? Olha lá. Se eu permitir que K2 e K3, agora nomeados como K3 e K3, só para funcionar. Vamos ver o que acontece quando eles entram simultaneamente. Opa! Você produziu um curto-circuito. Viu lá? Não pode fazer isso. Vamos alterar novamente aqui. K2. Ok. Aperto o play. Armo desjuntor. E é isso aí. Está funcionando. Nossa partida estrela triângulo. E é isso aí. Olha lá. Tchau, tchau.